Aproveitando o grande hype da Copa do Mundo, vamos falar de futebol? O Versus esteve na Rio2C para conversar com Wendell Lira e Rafifa sobre o cenário competitivo de FIFA e, por que não, de PES também. Vamos lá? Rafifa, queria que você falasse um pouco sobre as suas competições, as suas próximas aventuras aí. Sim, esse ano acabei não indo bem nas competições, eu fiquei uma vitória de classificar para o primeiro Mundialito que teve Barcelona, o de Manchester eu fiquei um pouquinho mais longe, eu sei que é a minha chance esse ano de conseguir classificar para o E-Office e depois para o Mundial e eu vou dar tudo que eu tenho para conseguir ser campeão e levar essa classificação. O que aconteceu para essa temporada competitiva um pouco difícil para você? Eu acho que, claro, a gente necessita se acostumar ao jogo que é diferente a cada ano. No primeiro mês eu fiquei muito perto de classificar, eu joguei bem, por detalhes, às vezes a conexão, um ou outro jogo acontece que a gente sai derrotado e isso faz diferença no final, no modo de qualificação, como é o FIFA. No Manchester eu fiquei muito longe, acabei tendo final de semanas difíceis, mas agora eu sinto que eu estou indo para o meu melhor FIFA, meu melhor FIFA 18 e que eu tenho condições, sim, de ser campeão em São Paulo. Wendell, fiquei sabendo que você está um pouco fora dos games, que você vai fazer coisa muito legal nos esportes tradicionais. Como está sendo essa transição? Para mim, desde quando eu saio do futebol, sempre é tudo novo. Eu acabei saindo do futebol, vindo para o lado do YouTube, também trabalhando na parte de imagem. Fui para a Barcelona, acabei escutando o Mundialismo, fui o melhor brasileiro colocado lá. Só que quando eu voltei, eu acabei não tendo um resultado tão bom para a Manchester e acabou aparecendo todas as oportunidades de comentar a Copa do Mundo para uma rádio 730 lá de Goiânia, então eu vou estar viajando, cobrindo toda a Copa do Mundo. Então você vai para a Rússia, é isso? Bom, estou indo para a Rússia dia 5 de junho, aí vou estar fazendo junto com o Everardo Marques a Copa inteira, comentando sobre as seleções que vão estar disputando. Apesar de muita preferência pelo FIFA, alguns jogadores profissionais ou amadores ainda reclamam um pouco do sistema de competição da EA. Qual é a sua opinião sobre isso, Rafifa? Eu acho que cada caso é um caso, tem sempre casos polêmicos, mas a EA, em geral, é o segundo ano de competições dela, ela vem ainda tentando se achar bastante para dizer isso. É claro que a gente está sempre em busca das melhores condições, tanto para players como para a própria produtora, mas eu enxergo que tem muita coisa a melhorar para todo mundo, principalmente para nós no cenário brasileiro. A gente fica em segundo ou terceiro plano, quando comparado a outros cenários europeus em geral, que são os mais fortes. A gente não tem tantas competições para jogar, a gente não tem as melhores condições de servidores, então isso tudo no final das pontas, no final da cadeia, acaba prejudicando os resultados finais. Bom, Rafifa já distorou o nome a sua preferência, mas e você, Wendell, você gosta mais de FIFA ou de PES? Eu vim da base do PES, né, eu joguei muito tempo PES, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tenho estudos americanos também de PES, e depois que eu vim para o FIFA eu não consegui votar mais, porque realmente acho que o FIFA é um simulador, um jogo que demonstra muito o que é dentro de campo, ele demonstra muito no videogame, então não é questão de ser melhor ou pior, é realmente porque eu gosto e sou apaixonado pelo FIFA. Você vê mais semelhanças e acha mais legal para você? Acho muito mais, questão de marcação, didática de jogo, leitura também de jogo, é um jogo mais parecido com a vida real. Quer mais sobre futebol? Não, 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 sobre esportes. Então continue no Versus, vs.com.br. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL